e aí meu povo como é que vocês estão tão bem é pessoal tô eu aqui de novo tava sumida um pouquinho simplesmente porque eu tô muito 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 ocupada pessoal não trabalhando demais nos últimos dias então não tenho tido tempo pra fazer vídeo ainda estou na caminhada mas eu vou explicar isso pra vocês no outro vídeo olha onde estou hoje é o dia do rei então hoje é dia de vender coisinhas e eu vim ver as bujigangas que tem aqui né hoje é o dia da rainha do rei a racha deve estar linda e agora eu vou aqui procurar algumas raridades aqui pra achar é que a gente compra por 50 centavos mais um euro e sempre encontra algo legal eu estou por enquanto sozinha aqui né na cidade de boss não sozinha o tom de gente aqui né então não tô sozinha mas tá de encontrar com meus filhos e marido e nós vamos passar já então eu vim aqui pesquisar se eu acho alguma raridade agora eu tô em outra cidade e aí então vai juntamente com meu gato falar oi manuel nós viemos agora aqui na cidade aí então não é pessoal ver como é que está por aqui né hoje é 27 de abril e dia 27 de abril mana o rei está fazendo aniversário não sei de quantos anos ea nossa rainha chique meu amor ela é da argentina coração então a racha pode tô aqui em tova não tô gostando porque a gente está caminhando pra dedéu e até agora a gente não achou nada 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 que legal pra criança brincar alguma coisa assim pessoal tá sendo o ano boró viu esse dia das rainhas dos reis aqui e aí tova não tá sendo lá essa coisa toda não a gente veio atrás aqui do da feirinha né que é é típico daqui da holanda pensa na chiqueza pensa 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 na cara da riqueza olha só isso aqui pessoal é uma igreja que transformaram numa biblioteca eu trabalho aqui nessa cidade mas ainda não tinha vindo aqui olha ali atrás ó bem ali onde está aquela televisão ali é o púlpito vou mostrar pra vocês aqui era uma igreja né como a holanda assim é a parte onde eu vivo é uma parte ateísta vamos dizer assim tem poucos que assim eu o cristianismo praticamente que está sumindo né tem tem igreja assim aberta tal mas o cristianismo tá sumindo aqui para essa parte então hoje igreja fecham ou elas viram café que é tipo bar ouviram casas ouviram é isso aqui é bibliotecas e essa que foi uma biblioteca que fizeram dentro da igreja para dizer ficou bonita muito bonita restaurada o 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 Um outro dia aqui só pra fazer um vídeo Sobre essa igreja e outras igrejas Que é muita coisa bonita, olha Muita coisa bonita se ver aqui E aí, meu povo Vocês acharam que eu tinha sumido, né? Vocês acharam que eu não queria mais falar Sobre o assunto da dieta Vocês acharam que eu tinha desistido Que eu... Teve gente que disse que até eu sou uma fracassada E blá, 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 blá Mas é o seguinte, meu povo Blá, 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 blá Seguinte, meus corações, meus melhorários Eu estava dando uma pausa Ai, senta, menina Eu estava dando uma pausa Porque eu estou trabalhando muito térrimo Esses últimos dias Então eu estava sem tempo pra fazer vlog Pra nada, pra postar vídeo Nada, 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 nada Mas agora eu já me organizei Eu vou começar a fazer os vídeos diários Da minha dieta Vou postar tudo, 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 tudo Todos os dias Das minhas lutas E das minhas derrotas, né? Porque não é todo dia que eu vou ter Essa cara aqui de felicidade, né? Que tem os dias De ups and downs Dia de fraquezas Então, meu povo É o seguinte Eu vou começar uma dieta agora Essa dieta vai ser com cardápio Vai ser uma dieta louca Vai ser uma dieta boa Então eu estava precisando disso Eu estava meio perdida Sem saber o que cozinhar Sem saber o que comer Sem saber o que fazer Sendo que eu sei, sabe? Mas eu preciso, assim, de algo Que vá pegando ponto a ponto, entendeu? Assim como na dieta HCG Então eu comprei um... Tipo um e-book, né? Um e-book Que vai me ajudar bastante nas dietas Vai me ajudar bastante no que eu tenho que fazer Nessa caminhada de emagrecimento Fora um produto que eu vou usar natural também Pra me ajudar nessa caminhada Mas eu vou começar a falar pra vocês Nos próximos vídeos Que agora sim Eu vou começar a tentar postar pra vocês Todos os dias os vídeos Os vídeos da minha caminhada, pessoal Mas era porque eu realmente estava sem tempo Então não estava dando pra me filmar nada Eu estava viajando também, meu amor Porque... Tá sendo assim Esses últimos tempos bem corridos pra mim É, meus povos e povas Cheguei em casa agora Ai, passamos o dia passeando, né? Vendo aí como foi o dia do rei Nas ruas Foi legal, foi legal, né? Um vlogzinho, né? Pra variar Depois que eu tinha sumido Depois que eu tinha... Depois que eu tinha sumido, né, pessoal? Então pra variar Fiz aí um vlogzinho pra vocês Vou voltar Tá? Com as minhas dietas Vou voltar Mas a gente se vê num outro vídeo Querida Olha, pra dizer a verdade Nem no Instagram eu estava postando Mas agora eu vou começar a postar A gente se vê num outro vídeo Fica com Deus Queridos e queridas Mas agora eu vou começar a postar